Fala galera de volta com vocês aqui com mais aquele super vídeo aí vamos falar aí mais aí do jogo Bus Simulator Ultimate é isso aí mais skins aí pra vocês aí uma das mais pedidas aí é justamente dessa empresa aí né Espresso Guanabara né muita gente pede skin dessa empresa aí e aí seguinte esse aqui não foi o que fiz não né galera tava me ajudando muito aí essa quem fez aqui foi o Gabriel Santos né fez para mim aqui da Espresso Guanabara né para um ônibus aí Trávigo X ou o Trávigo 19 né qualquer um dos dois ônibus que você pegar aí você pode colocar essa skin aqui que funciona normal certo Trávigo X ou Trávigo 19 a skin é a mesma né então eu instalei aqui no Trávigo X da Guanabara né toda azul certo pode olhar aí da Guanabara enviado pelo meu amigo Gabriel Santos mais uma skin para vocês aí e outra também também para o Trávigo 19 e também para o Trávigo X a Rua de Rotas né bem bacana diferente essa aqui muito bonita essa skin cara ficou muito top né também enviada pelo meu grande amigo Gabriel Santos para um ônibus Trávigo X ou Trávigo 19 tá aí mais duas skins aí especiais né vai tá no link da descrição desse vídeo essas duas skins aí para você tá baixando né quem quiser baixar e instalar aí no blusão né o Trávigo X ou Trávigo 19 tá aí mais duas skins para vocês enviado pelo meu amigo Gabriel Santos então é isso aí galera então eu vou ficando por aqui deixa aquele grande abraço aí obrigado a todos que têm acompanhado e curtido meu canal e até o próximo vídeo né até a próxima live aí se Deus quiser Fui e aí